Olá pessoal, sou o Luciano Santana e hoje eu tô com esse cara aqui, o indestrutível da CAT. Eu tô falando desse smartphone aqui, top, bacana demais, que é o CAT S60. Um aparelho robusto pra um nicho específico, ou melhor dizendo, vários nichos, né? Você que trabalha na construção civil, ou seja, você que é eletricista, você que é mestre de obra, você que é mecânico, socorrista, por que socorrista e até bombeiro? Porque, na verdade, o grande destaque dele é essa câmera que você tá vendo aqui em cima, que foi a primeira câmera térmica que foi colocada num smartphone. Esse não é um smartphone que é lançamento, ele já tá no mercado faz dois anos e meio, mas ele ainda continua muito atual. E o mais bacana desse vídeo, pessoal, que eu vou dar uma dica incrível pra você. E qual é a dica? Que tal comprar esse aparelho aqui, o CAT S60, pelo preço do Paraguai, mais 10%, galera? Olha, no Paraguai ele tá custando 380 dólares. Nas principais lojas, eu vou deixar o link aqui do site Compras Paraguai pra você poder conferir os preços, tá? Então você vai ver o preço que tá lá no site Compras Paraguai, vai escolher a loja, vai entrar em contato com o Santiago, e o Santiago vai mandar esse produto pra você, pagando apenas 10% do valor que tá no Paraguai, mais o valor do frete. No mercado livre, pessoal, esse cara aqui, ele tá saindo mais ou menos, é o mais barato que eu encontrei, foi na faixa de R$2.100, R$2.200. Então você pagando os 10% do frete ainda fica bem mais barato, tá? E com total segurança. Olha, eu vou ter que confessar pra vocês que no primeiro momento que eu olhei essa câmera térmica, que é essa daqui de cima, eu achei que ela seria inútil pra mim, que sou professor, apesar de ser engenheiro elétrico, se eu estivesse atuando como engenheiro, ela teria uma infinidade de funções, e a utilidade dela realmente iria ser justificada. Mas, quando eu comecei a fazer os testes e a estudar um pouquinho sobre a câmera térmica, ela me impressionou e vi que ela tem várias utilidades, até pra você que não pertence ao nicho que esse produto quer atender. Então, pessoal, aqui a gente tem a entrada de fone, de ouvido P2, carregamento micro SD, um botão de SOS que você pode armazenar um contato pra uma situação de emergência, porque a gente tá falando que o nicho que ele atua, pessoas, no caso da construção civil, podem sofrer um acidente e precisar, de maneira rápida e simples, pedir um socorro. A gente tem um botão extra que a gente pode programar também, algum aplicativo que a gente use bastante, botão liga e desliga. Observe a design dele, apesar de ser robusto, pessoal, ele tem uma pegada bem interessante. Aqui, quando a gente abre, você pode observar que ele aqui é híbrido, aqui tá pra você colocar o chip, ok? E aqui você pode fazer uma expansão. Ele tem 3 GB de RAM, galera, e ele tem uma capacidade de 32 GB de armazenamento interno, então é o ideal que você venha aqui e faça uma expansão aqui de memória. A gente tem uma câmera aqui de 13 MP, a câmera termal, flash, e aqui na frente a gente tem a câmera de 5 MP e alto-falante. Observa que a gente tem aqui essa chavinha, por quê? Porque ele pode ficar até 5 metros de profundidade, deixa eu colocar aqui pra cima, pra gente poder realmente selar, né? E aqui embaixo a mesma coisa, ok? Então ele pode ficar até 5 metros, porque ele tem uma certificação IP68, então 5 metros por uma hora. E aqui a gente tem os botões de navegação. E bateria, pessoal? Bateria dele, ó, 3.800 mAh. Eu acredito que venha durar o dia todo. Claro, eu não fiz testes utilizando a câmera térmica ali, num trabalho que você tem que fazer repetidamente durante o dia, então eu não sei qual que seria o consumo da bateria, no caso, utilizando a câmera térmica dele. Agora, eu queria fazer uma série de testes, que era deixar ele cair, colocar dentro d'água. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou... Como eu vou vender esse aparelho, se você está assistindo esse vídeo, se você quiser comprar esse aparelho pelo preço do Paraguai, você vai em contato comigo, que aí a gente combina aí a questão do frete, e eu envio pra você e pra todo o Brasil, sem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu estou sem a película dele, pessoal. Então, pra gente poder fazer esses testes de queda, o ideal é que você coloque a película. De acordo com o fabricante, ele suporta uma queda até 1,80m. Então, eu vou mostrar o que dois tiozinhos lá dos Estados Unidos fizeram os testes. Por quê? Porque ele vai resistir, ele não vai quebrar, contudo, como eu vou vender esse aparelho, vai gerar marcas nesse aparelho. Então, eu não vou fazer esse teste pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar o teste que o tiozinho fez aí. Olha os testes que eles fizeram até conseguir quebrar o aparelho. Por quê? Porque tem que ter 1,80m. Ele jogou pra cima. Então, no primeiro momento, ele fez os testes na altura recomendada pelo fabricante. Vou mostrar como é que ficou as marcas no caso de queda. E depois, o mesmo tiozinho, não muito satisfeito, começou a jogar pra cima. Confere aí nas imagens. Bem loucas esses tiozinhos, né? Além disso, pessoal, a gente pode colocar ele dentro da água, como eu já disse no começo do vídeo, até 5m de profundidade por até 1 hora. Você vê que ele é bem robusto. Inclusive, ele tem uns sistemas de travamento de segurança pra aumentar pra profundidade de até 5m. É claro, por conta da pressão da água, né, galera? Quanto mais fundo você fica, a coluna de água aumenta. E é claro, ela faz uma pressão maior sobre o aparelho. E pode acontecer do aparelho não resistir. Então, ele tem essas duas travinhas aqui, que eu mostrei aqui e aqui. Tem um outro vídeo que eu quero mostrar aí pra vocês, pessoal, que é o carro passando por cima dele. Cara, olha só que louco isso. Uma coisa que eu esperava dele, eu quero mostrar uma situaçãozinha pra vocês aqui. Eu vou virar a câmera pra cá. Vamos fazer assim, assim, a edição. Opa, pro meu estúdio. O que que acontece, pessoal? Aqui eu tenho nessa parede, eu deveria ter um quadro que tá aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse quadro é um quadro que eu deixo aqui pra poder fazer vídeos, tutorial e aulas. Só que essa minha parede, ela passa muitos canos. Tubulação de gás, tubulação de água, além da tubulação elétrica. Então, furar essa parede é uma verdadeira furada. Então, a única coisa que eu imaginei que com essa câmera térmica eu poderia fazer era justamente tentar identificar onde tem a tubulação. Como a gente tem água quente, eu tentei fazer esse teste, mas eu não sei, pela construção interna da parede, eu não consegui identificar com a câmera térmica a diferença de calor da água gelada pra água quente. Então, isso eu acredito que nos próximos lançamentos da linha Caterpillar, eles devem melhorar esse aspecto. Então, eu furar aqui seria uma furada, é um risco bem grande. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês alguns testes de foto e câmeras pra gente poder conferir o resultado aí na tela fazendo a captação pelo áudio dele. Então, pessoal, agora eu tô com ele aqui na minha mão. A tela dele tem uma resolução de 720, uma tela HD. Tem Gorilla Glass 4, como eu disse, então ele pode ter aquelas quedas. Então, a gente tá filmando aqui o estúdio. A tela aqui que eu tô observando, eu tô gostando muito do que eu tô observando aqui. Vamos ver agora com a câmera traseira. Lembrando que essa daqui da frente é uma câmera de 5 megapixels. Então, tá aí, pessoal, filmando detalhes aqui do meu estúdio pra gente poder observar. Tá aí o Groot. As cores aí pra gente ter uma ideia. Minha plaquinha de 100 mil inscritos. Tá aí todo o meu estúdio, um estúdio novo. Tá lá o Joe Snow. Deixa eu dar uma focada aqui. Se tremei um pouquinho. Aproveitei e tirei uma foto durante a filmagem, tá, pessoal? Então, durante a filmagem aqui, é só dar um clique aqui, ó. Focou. Tirei uma foto também, duas fotos. Vamos tirar uma foto selfie aqui agora. Então, pessoal, vamos fazer agora alguns testes com a câmera térmica aqui. Você pode usar no seu dia a dia, que eu acho que é bem interessante. O primeiro lugar será na cozinha, né? Então, vamos lá conferir. Então, pessoal, liguei ali a água quente. Vamos medir aqui agora a temperatura. Vou botar um pontinho ali, ó. 40 graus. Então, ó, 40. Se eu colocar ali pra baixo, ali, ó. Tá 41 ali dentro da panela, tá vendo? Então, a gente consegue perceber a área mais amarela. A gente consegue ver a temperatura. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, pessoal, e tirar uma foto, tá? Que aí o sensor fica mais preciso, óbvio, né? Aí ele já tá dando 43, pessoal. Vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês, ó. Tá aí o resultado da temperatura da água, pessoal. 41 graus, tá vendo? Bem quente, né? Então, pessoal, aqui a gente pode observar, ó, aí na tela, aí, ó. 33 graus, né? A gente aqui pode, pessoal, selecionar aqui, ó, vários pontos de medição. Se eu clicar aqui, eu posso colocar mais de um ponto e arrastar pra onde que eu quero. Eu posso tirar foto, no caso aqui, dessas medições que eu estou fazendo. Eu posso também vir aqui, clicar e remover, eliminar os pontos. Eu posso vir aqui, ó, tá vendo? E elimino. Eu posso também, pessoal, alternar, colocar com uma imagem. E mesmo assim, ele mede aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, 36 graus e eu posso alternar pra câmera térmica. Além disso, pessoal, eu tenho esses modos aí de trabalho, ó. Foto, vídeo, panorama e timelapse. Além disso, eu tenho várias opções aqui de paletas e cores que eu posso trabalhar se eu quiser. Pra tentar identificar aqui, ó, o azul mais frio, né? E vamos medir aqui, ó. Vamos botar um ponto de medição aqui, ó. Tá ali 35 graus. Observa na tela aí, pessoal. A temperatura máxima em cima, 34 graus, que é mais ou menos aí, ó. Ele tá mais ou menos medindo a minha superfície da tela. Ele tirou até uma foto agora. Uma coisa que eu achei bem legal aqui são os aplicativos que nós temos. Uma série de opções aqui, ó, de aplicativos pra galera realmente da construção. Observa só quantas coisas bacanas aqui, principalmente conversão de medidas. Olha quanta coisa. Até autocad editor eu não utilizei, ó. Cálculos elétricos e esses aplicativos todos free aqui disponíveis pra encanador, eletricista, engenheiros, técnicos. Cara, ó, aqui, ó, pra galera da escalada também, a gente tem uma série de aplicativos. O pouco que a gente pode observar no decorrer do vídeo é que esse aparelho, ele não tá amarrado, preso, especificamente ao nicho de quem trabalha na construção civil. Ele expande essa área de atuação dele. Ele pode atender a vários profissionais. É um aparelho robusto que tem uma tecnologia free da câmera térmica dele. Uma tecnologia que a gente até um ano e meio atrás não conseguia imaginar que poderíamos ter em telefones celulares. Ou seja, consegue atender várias categorias, galera. Eu realmente fiquei bem impressionado com esse aparelho. Gostei demais. E tá mais que aprovado. E é um aparelho que, cara, tem uma boa ergonomia. Bacana. Tá mais do que aprovado. Galera, se você quiser saber mais informações sobre produtos da Caterpillar de uma maneira geral ou outros modelos de celulares, eu vou deixar o buscador que compra-se Paraguai aqui na descrição do vídeo. Que aí você pode buscar o modelo e ter uma ideia de quanto custam os modelos da Cat lá no Paraguai. E você tem o contrato do Santiago, como eu disse, onde você pode negociar com ele pra poder adquirir ele. Aqui embaixo tem o meu site. Tem dicas de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira. Tem no Instagram. Segue lá no Instagram. Por quê? Porque lá no Instagram eu dou sempre dicas bacanas. Você não pode deixar de seguir lá no Instagram, porque tem as notícias lá em primeira mão, tá? Também tem aqui o meu guia, como comprar no Paraguai. Pra você fazer uma grana e uma renda extra, você entra em contato direto comigo pro meu curso de importação, não só do Paraguai, como dos Estados Unidos. Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma curiosidade? Tem uma parte de comentários aqui no vídeo. Você vai lá, deixa um comentário bacana do que você achou desse aparelho aqui. Quer adquirir ele? Fala comigo. Tá aqui, ó. Pra comprar esse daqui do vídeo, tá? Tá novinho, zeradinho. Só foi usado pra fazer o vídeo. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Um forte abraço. Te espero no próximo vídeo.